Oi gente, vamos vacinar aí a gata, né? Tadinha, não quer que vacina não, mas é que não sabe o que é três gatinhos na cabeça dela a noite toda querendo mamar Aí ó, meu irmão, vamos mostrar só a mão dela aí, ele é um veterinário, vacina lá, tirou lá a vacina lá e vamos vacinar E aí, de qual cidade você está assistindo aí, ó? O influenciador famoso aí, ó, mostrando para você, fala aí de qual cidade você está vendo aí Que nós vamos, a missão aqui é vacinar essa gata, ó, porque está vindo gata aqui, de tudo quanto é bairro aqui Vem gata até do Rosa Neves aí, uns gatos bravos Vem gata outro dia, tinha um gato de barreira aí, na minha ação danada, falei, meu Deus do céu Quem é que eu vou arrumar, tem que vacinar essa gata Segura aí, Miguel, segura aí, Miguel está segurando, o Miguel do Slack lá Olha lá, nem me, ó, nem me, ó, meu irmão, ele é fera mesmo, chama na bota Ai, ó, é uma vacinação, uma diretoria aí para vocês, ó Ai, ficou aí Aí, agora dá uma raçõzinha, ela merece a raçõzinha, ó Ráçõzinha, aí, ó Está feliz na vida, hein, gata Vacinada Ai, trem Aê E aí